Diferenciado Nossa que menina malcriada Olhar pra favela com a amiga mais safada Ficou muito louca depois que tomou a bala Disse assim pra mim que quer dar logo uma sentada Então tu senta, 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 senta E agora quica, 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 quica O que você gosta? Senta, 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 senta E agora quica, 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 quica O que você gosta? Bate, bate, bunda, bunda, bate, ela requebra o proposito Contraindo, vai contraindo, contraindo, vai contraindo Contraindo, contraindo, vai contraindo, contraindo Nossa que menina malcriada Olhar pra favela com a amiga mais safada Ficou muito louca depois que tomou a bala Disse assim pra mim que quer dar logo uma sentada Então tu senta, 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 senta E agora quica, 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 quica O que você gosta? O que você gosta? Bate, bate, bunda, bunda, bate, ela requebra o proposito Contraindo, vai, contraindo